Sejam bem-vindos à Abracomex e ao nosso curso de International Trade Management. Eu sou o professor José de Meirelles e sou o coordenador deste curso. Idealizei este curso juntamente com outros consultores da Abracomex. Eu sou português, formei-me em Engenharia de Produção e mais tarde especializei-me em Comércio Internacional, tirei um doutoramento em Comércio Internacional em Espanha. Estou no Brasil desde 1998, vivi dois anos na Amazónia. Durante esses dois anos tive a oportunidade de conhecer não somente a Amazónia, que é uma coisa maravilhosa, bela, magnífica, mas também conhecer um pouco todos os problemas de comércio exterior, das operações sobretudo de comércio exterior, que o Brasil tinha que enfrentar, nomeadamente que as empresas brasileiras devem enfrentar. tenho procurado desde então ensinar, ministrar, passar um reconhecimento para que todos consigamos, de alguma forma juntos, ultrapassar estes problemas, saná-los e fazer do comércio internacional algo muito positivo para o desenvolvimento do Brasil. Nós sabemos que o Brasil hoje está atravessando uma fase complicada no aspecto econômico, precisa de se desenvolver e esse desenvolvimento só irá ser possível se a componente externa da economia começar a pesar mais no contexto da riqueza nacional, ou seja, se o Brasil estiver mais inserido no comércio internacional. Para isso, torna-se necessário que as empresas contratem ou adquiram conhecimentos como negociar no exterior, para que possam, de alguma forma, libertar-se, eu diria, libertar-se muito da competitividade externa que está chegando, nomeadamente a competitividade chinesa, indiana, que são empresas de facto que transacionam produtos a preços baixíssimos e, portanto, de muito difícil competitividade com os preços praticados pelas empresas brasileiras. Não há como impedir essas empresas de entrar no Brasil, o que temos que fazer de facto é saber reagir e começar a vender os nossos produtos no exterior. Por isso, este curso é dedicado àqueles que pretendem, de alguma forma, desenvolver pessoalmente, profissionalmente e as suas empresas em mercados exteriores, negociando produtos em outros mercados e conseguindo, dessa forma, garantir não somente a estabilidade como o desenvolvimento das suas empresas. Não esquecer que o comércio internacional é algo de duas mãos, ou seja, nós exportamos, mas também importamos e, portanto, este curso também está voltado para todos aqueles que pretendem negociar produtos para importar os seus produtos e revendê-los nos mercados internos. Nós idealizámos este curso de forma a cobrir várias etapas de todo o processo de negociação. Ele é fundamentalmente um curso de negociação, mas a negociação não pode ser vista de uma forma isolada. Ela tem que ser vista de uma forma integrada com todos os aspectos da empresa, ou seja, eu não posso simplesmente vender um produto e dizer que vendi um produto no mercado exterior e ficar por aí isso mesmo. Isso não é solução, porque a partir dessa venda, muita coisa vai ocorrer, muita coisa vai acontecer, muitos outros contratos, outras negociações vão acontecer, que irão permitir que o resultado daquela negociação seja efetivamente operacionalizado. Por isso, um trader, que é um indivíduo que é capaz, sabe, negociar em mercados exteriores, produtos ou serviços, ele obrigatoriamente tem a necessidade de conhecer aspectos legais, aspectos administrativos, aspectos financeiros de todo o processo de comércio internacional. Dessa forma, nós dividimos o nosso curso nas seguintes etapas. Primeiro, depois de vermos um pouco qual o perfil ideal do profissional desta área, nós iremos introduzir algumas metodologias e ferramentas que permitirão a todos vós escolher os melhores mercados de compra e de venda para os vossos produtos ou, quando quiserem, adquirir matérias-primas, por exemplo, também. Para isso, iremos não somente definir os mercados, mas também definir as prioridades, ou seja, quais desses mercados são mais prioritários para que a empresa possa se desenvolver de uma forma mais sólida nesses mercados. Também iremos trabalhar com os conceitos principais de custos que ocorrem no processo de importação e na formação de preço que ocorre no processo de exportação. Numa fase seguinte, nós iremos estudar a parte logística, ou seja, toda a parte que tem a ver com a transferência dos produtos do exterior para o Brasil ou do Brasil para o exterior. E depois, teremos uma parte mais, digamos, mais substancial e mais completa, onde iremos tratar dos processos de negociação, começando pela forma como nós devemos visitar uma feira, com a forma como nós devemos negociar nas feiras, como devemos preparar as negociações, sobretudo as viagens que faremos ao exterior. Isso é fundamental, essa preparação, pois ela leva a um conhecimento e um estudo mais aprofundado dos mercados que nós pretendemos negociar, das culturas que são ou que estão presentes nesse mercado e, por isso, torna-se uma fase fundamental em todo o processo de desenvolvimento de um trader. Também iremos falar sobre a forma como faremos a gestão das finanças internacionais. A preocupação das empresas é ganhar dinheiro. Por isso, nós temos que estar cientes que essa forma de ganhar dinheiro pode ser uma forma sustentável e, por isso, a gestão das finanças internacionais, ou seja, a forma como a parte internacional da nossa empresa vai impactar na finança global da empresa, também é fundamental para o trader, porque ela irá ser chamada, irá ter que responder sobre esse processo no decorrer da sua atuação. E, finalmente, faremos todo um trabalho de negociação. Negociação que passa, portanto, por estratégias, por definir as estratégias de negociação, por definir quais os princípios dessas negociações também, como negociar como um broker de mercadorias, ou seja, como negociar as commodities, que é uma particularidade dos traders e que requer algumas técnicas e procedimentos bem específicos relacionados com a prática da negociação de commodities e também a forma como os riscos da negociação podem ser mitigados ou eventualmente anulados. Paralelamente a todo este programa do curso, nós trataremos também de formatar um plano de negócios e esse plano de negócios que será, digamos, concretizado em duas etapas. Primeiro, na idealização do negócio em si e depois na forma como esse plano irá ser operacionalizado. Mais tarde, iremos apresentar esse plano de negócios também online para que todos os colegas que estão no curso possam compartilhar essa experiência. Além disso, nós teremos também algumas palestras ou depoimentos de algumas pessoas que já estão efetuando contactos com mercados exteriores, profissionais, portanto, dentro da área, sobretudo empresas ou eventualmente também pessoas ligadas a consulados, a câmaras de comércio que poderão vir expor as suas experiências e as suas dificuldades e oportunidades e a forma como ultrapassá-las ou pelo menos a forma como eles tiveram êxito em determinadas operações. Êxito e fracasso, claro, também. Bom, este é um curso que eu penso que irá agregar bastante valor a vocês, irá agregar bastante mais efetiva para as empresas que queiram, de facto, desenvolver-se. Os períodos que se avizinham não vão ser fáceis e a melhor saída para a crise empresarial é, sobretudo, a conquista de novos mercados, se esses mercados se situarem no exterior melhor. Desejo que todos tenham um excelente curso, desejo contar com vocês nas minhas aulas, que irei também ministrar durante este curso e desejo a todos, francamente, muito sucesso nas vossas vidas pessoais e profissionais. Bem-ajam e muito obrigado por terem assistido a esta nossa apresentação.